ai meu deus será que isso aqui vai dar certo parece que sim se eu tiver meio torta vocês me desculpem tá oi gente eu sou a tata e bem vindo bem vindo à minha casa cara tá muito frio aqui em floripa eu não tô conseguindo raciocinar hoje passei um dia aqui pensando coisas legais para falar pra vocês acabei de gravar um outro vídeo que ficou bem legal inclusive se você ainda não assistiu vou botar um card aqui em cima tá antes que eu me esqueça deixa eu te lembrar de me seguir lá no instagram também mas o vídeo de hoje vai ser essa coisa aqui tá essa coisa que a vontade natural não vou mentir pra vocês e dizer que eu ando assim em casa com esta carinha sempre maquiada e assim com essa roupinha porque não ando meus amigos não ando no inverno eu sou o capiroto em casa eu vou botando roupa em cima de roupa roupa em cima de roupa não bater um papo vamos bater um papo então tá precisa de estúdio para bater papo não precisa é pode ser assim vocês gostaram pode ser posso pegar vocês e trazer vocês pra minha casa quando eu quiser pode vocês vão gostar de invadir um pouquinho mais assim e de compartilhar comigo alguns sites que eu tenha tido na hora porque é diferente né quando a gente se programa faz um roteirinho e tal pra gravar um vídeo de quando eu boto a câmera assim vocês não tô ligado de como é que tá aqui tem uma caixinha de chá uma caixa de madeira sim uma caixa de som em pé ea câmera está em cima e vocês estão em cima da caixa de som só pra vocês entender cara que eu ia falar pra vocês o seguinte vocês estão sentindo que a gente está vivendo uma coisa diferente assim não a gente tipo eu e vocês não é diferente não eu digo o mundo mesmo a gente está passando por uma fase diferente a gente está passando por uma etapa diferente vocês conseguem sentir isso eu sei que o pessoal que é mais novo não vai conseguir sentir porque né afinal nunca teve nunca viveu em outra época mas eu sinto que a gente está vivendo uma coisa diferente e se tratando de comportamento humano eu sinto que a gente tá dando um valor diferente pro eu sabe assim pro eu pra mim eu tô dando um valor diferente pra mim tem certeza que tu tá dando um valor diferente pra ti também então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como que é essa busca pelo outro que é o que vocês tanto fazem o que a gente tanto faz né quando a gente está apaixonado quando a gente quer conquistar alguém na era do eu né porque daí a gente acaba eu mesmo acabo falando muito pra vocês sobre amor próprio sobre como conquistar é gostando de você primeiro como valorizar o outro valorizando você primeiro a gente está vivendo essa era do eu e tá fazendo um carro do pão vendendo pão então aí eu acho que nessa época nessa era do eu vou tá eu acho que tá rolando uma divisão assim que tá tendo dois tipos de pessoas e você pode ter essas duas pessoas dentro de ti mesmo que é a pessoa que está buscando pelo outro e a pessoa que está buscando pelo eu isso não significa que tu não pode só buscar o eu saca mas o que tu não pode é só buscar o outro quando a gente faz um vídeo de dicas focado no outro tu tá é investindo aqueles minutos que tu tá assistindo o meu vídeo todos os outros minutos horas e sei lá o que do dia que tu passa pensando no outro todas as horas dias minutos que tu passa se arrumando ou tentando fazer atividades para agradar o outro entendeu eu acho que esse o problema eu eu comecei a aprender a viver muito mais feliz e muito mais saudável ainda estou aprendendo é um processo eterno né quando eu comecei a realmente viver mais pra mim do que pro outro os amigos família toma um tempo da nossa vida e da nossa cabeça e de tudo que a gente faz colega de trabalho colega escola mas o nosso amor romântico a pessoa que a gente está apaixonada ou então que já não é mais paixão que já é amor ou então a pessoa que te decepcionou amorosamente vai tomar e ocupar muito mais tempo da tua cabecinha e é aí que eu quero chegar é aí que eu quero falar o círculo da vida ele é dividido em 8 em 8 partes para e pensa comigo imagina tua vida num todo teu dia num todo tá dividir em oito partes quantas partes essa pessoa ocupa do teu dia estiver ocupando mais de uma se ocupar mais de um oitavo meu amor não tá valendo a pena ai tá mas e aí como é que eu vou fazer qual qual que é o primeiro processo qual que é o primeiro por onde começar é aí que é tão difícil porque a gente escuta a gente vê a gente fala sobre começar o processo do amor próprio mas só perceber não basta isso só vai começar quando tu sentir falta de ti mesmo já sentiu falta de ti mesmo já sentiu que assim cara eu podia fazer mais por mim eu acho que eu faço pouco por mim eu acho que eu sou tanto bom pra tal coisa e eu não me dou o suficiente para aquilo eu não me dedico o suficiente para aquilo já sentiu isso aquilo pode ser o trabalho teu sonho tua família qualquer coisa se tu já sentiu isso então começa a se dedicar aos pouquinhos cada vez mais um pouquinho para uma área para outra área para outra área porque de quantas coisas vão dando certo nas outras áreas tu vai se animando vai tomando gosto pela coisa fazer uma atividade física sabe tu vai tomando gosto pela coisa começar uma atividade física é sempre muito chato mesmo que seja um esporte que tu gosta muito quando está muito tempo parado quando tu volta é sempre meio chato depois que o teu corpo do organismo já se acostumou é sempre mais tranquilo uma amizade a mesma coisa quando tá muito tempo sem sair com os amigos quando vai sair talvez não seja tão legal mas depois que cria um hábito de tu ter conversas cada vez que sair já vai ter outros assuntos que tu conversou na vez anterior já vai sendo mais legal sabe até com a tua família como é que tá o teu relacionamento com os pais tenta se aproximar mais um pouco como é que tá o teu relacionamento com outras pessoas a não ser com aquela pessoa que tu tanto ama com aquela pessoa que tu tá apaixonado sabe a cara é um vídeo mais para vocês refletirem mesmo sobre isso qual o espaço que essa pessoa tá ocupando na tua vida que tal tentar dar um pouquinho mais de saúde para esse relacionamento ou então para essa etapa da conquista aí divide divide é sempre mais saudável dividir é sempre mais saudável ter mais espaço para ti do que para o outro aí dentro